Bom dia, boa tarde a todos aqui desde Lima, no Peru. Meu nome é José Luiz Cunha, tenho quase 50 anos de turismo, 38 só de Varig, depois com outras atividades, fui diretor de mercados internacionais da Embratur, na época da nossa querida Janine, diretor do Lima Convention Bureau, é diretor do turismo peruano também, já há quatro anos como representante da Gol aqui em Lima e seguindo adiante nessa nova etapa que vem depois de julho. Desde o dia 17 de março, aqui no Peru estamos com uma quarentena obrigatória, tudo parado, os aeroportos fechados, fronteiras fechadas, nada de voos domésticos, restaurantes, bares, shoppings, tudo fechado, somente funcionando aqueles serviços básicos, essenciais de limpeza pública, segurança, supermercados, farmácias, hospitais. Mas agora termina dia 30 de junho a quarentena. Bom, a partir de julho devem se iniciar os voos domésticos, a partir da segunda quizena, alguns destinos já serão habilitados, alguns atrativos turísticos também já podem ser visitados. Então, pouco a pouco vem a retomada, seguindo determinados protocolos que se estão estabelecendo, ou já foram estabelecidos. A reabertura de bares, restaurantes, hotéis, também já está prevista para essa fase seguinte. Todos já apresentaram seus protocolos de segurança de higiene, segurança contra a disseminação do vírus. Então, quem já teve seus protocolos aprovados vai poder iniciar esse trabalho e essa reabertura. O mercado internacional de voos está previsto para setembro, já na terceira fase, na qual os aeroportos já devem receber voos internacionais. As empresas já poderão operar para outros destinos fora do Peru. Logicamente que sujeitos à apresentação de protocolos e medidas de segurança e higiene. Os aeroportos já apresentaram os seus protocolos, já estão autorizados a operar. E espera-se somente que o governo já dê o sinal verde para que essas áreas internacionais voltem a funcionar. Então, o Peru já se está preparando para receber turista, já se está preparando para o turismo doméstico. Por uma pesquisa feita através de agências de viagens, operadoras, o peruano já está ansioso para poder sair de sua casa, já poder viajar, primeiramente, a alguns destinos perto. O objetivo é viajar a destinos até umas cinco horas de voo. Por isso que o Brasil se encaixa nessa fase, nessa etapa, e poderemos receber ou até levar turistas ao Brasil. Já estão fazendo reservas para fim de ano, para início do próximo ano. Então, o Peru já está preparando para uma retomada, seja doméstica, seja internacional, porque o turismo é muito, muito importante para o Peru. O Peru é a terceira atividade econômica do país e é um país altamente atrativo no que diz respeito ao turismo interno. Desejo que todos superem essa fase e que o turismo volte a ser uma grande atividade para todos nós, para todos nós, perdão, como tem sido há muitos anos. Um abraço a todos e cuidem-se muito. Tchau, tchau. Um abraço grande. Tchau, tchau.